Como é que foi a sua infância? A minha infância foi brincando com as meninas de paninho, de queimar papelzinho do lado bonequinho, bonequinho carrinho feito a mão, de papelão e brincando assim com aquelas meninas de 8, 10, 12, 14 anos dentro dos matos e na época a nossa segurança os nossos policiais assim, podemos se falar, era a educação nossa, de papai e mamãe a gente estava conversando assim como nós tomassei, vinha uma criança e nosso pai, com nossa mãe aí a criança voltava, não se aproximava da gente conversando, certo? E alguns com piscar de olho, piscavam o olho e olhavam pra gente, saia, não se aproximava assim da nossa conversa. Tu estudou? Não, não estudei porque nós não tivemos tempo de estudar nós não tivemos oportunidade de estudar Tinha colégio aqui? Tinha alguma, estudei na colônia dos pescadores eu estudei em casa de uma pessoa mas nós não tivemos assim aquele estudo aquela oportunidade de estudar pescaria e essas coisas mas nós tivemos muita oportunidade de se educar nós se educamos muito, muito bem até os vizinhos ajudavam nossos pais nossos avôs, nossas vós se educar uns aos outros então nós tivemos sim oportunidade de se educar de estudar, não então a preocupação da nossa educação que nós fomos educados criados pelos nossos avós é a preocupação da vida humana das crianças eu não falo, eu não converso assim por mim pelos adultos não, eu converso pelas crianças quando as crianças estão com papai e mamãe estão com papai e mamãe quando as crianças estão na oportunidade no colégio que não estão com papai e mamãe eles são nossos filhos nós temos que dar o bem para as crianças eu tenho três filhos duas meninas e um menino e uma netinhazinha uma netinha só uma neta? só uma neta é, a bíblia diz que nós não podemos pedir que as crianças venham a nós porque do estado é o reino dos céus então as crianças é a nossa alegria mas eu tenho uma neta podemos dizer que ela vale umas dezinhas porque é muito espertilha conversadeira e muito bonitinha mesmo digo pro senhor como é que era a pesca? a pesca é muito, muito boa ali onde está o meu barco encalhado ali na colônia dos pescadores de frente a Sebreia de Deus naquela praia que praia? a praia do canto ali no sede, no pião de barco, de barco pessoal da escurna dos navios tem um barco ali tem um barquinho ali com nove metros e meio ali nós matava peixe com pedaço de pau na beira da praia porque era muito, muito, muito peixe mas não tinha esse negócio de enéia nós não fomos criados com ibama com enéia nós não fomos criados com meio ambiente não nós fomos sempre criados com um ambiente inteiro fartura e bem sucedido para todos não era meio ambiente era um ambiente inteiro era completo e o senhor comprou muita casa aqui terra? não, não comprei nada que eu não sou dono do mundo mas sou filho do dono então a minha avó já deixou uma greba de terra ali na praia da tartaruga deixou ali 258 braços na estrada pública 258 braços nos fundos na praia da tartaruga e nós vivemos ali temos ali umas 50 casas na propriedade e o senhor pescava além da praia do canto pescava onde? não, além da praia do canto eu pescava lá na na rua do vidor lá no centro do rio na praça 15 pegava um barco de 20 metros e tinha uns caícolos menor com 15 caícolos dentro de um barco de 20, 22 metros com 15, 18 pessoas e ficava 15, 18 dias em alto mar tanto eu como os outros buzianos pessoal de Cabo Frio pessoal do Rio B pescava lá depois vim pescando Cabo Frio pesquei Cabo Frio mais uns 20 anos e continuo pescando eu tenho um barquinho agora próprio agora eu vou quando eu quero vou assim como diz minha filha não sei nem se papai precisa de trabalhar porque quando a pessoa pega 65 anos não precisa mais de trabalhar porque tem a etapa de ficar à vontade até uns 20 anos tem a etapa de trabalhar para dar que nós nativos pescamos desde trabalhamos desde um dia nós estamos na beira da praia pescarinho divertimento pescado dar um dinheirinho como é que era a alimentação de vocês aqui em bolsa quando tu era garoto ah quando eu era garoto peixe sopado feijão, arroz e farinha tinha arroz todo dia arroz todo dia não arroz veio depois não tinha macarrão arroz tinha mas macarrão que não tinha tinha peixe sopado peixe frito mas tinha muito nichilão muito sacuritá fruto das pedras comia bem ali mesmo qual era o prato típico daqui? o prato típico daqui a parte de você na beira da praia típico não tem nenhum porque nós temos sopa de seri nós temos lula frito nós temos camarão frito nós temos tanta fatura escolhia e tripo é o pescado tripo é o pescado como é que o senhor viu a chegada desse pessoal de fora pra cá? rapaz hoje é eles é assim hoje podemos dizer não é dizer que estou pro lado deles não mas dizendo até um povo inocente hoje hoje inocente no passado não era inocente não porque já morou pessoas lá em casa de roça pessoas que vinham a trabalhar aqui na época ganhavam equivalente assim dois salários mínimos e tiravam de comissão mais dois salários mínimos então ali ganhavam dinheirinho e vêm uns 30 dias hoje vieram nessa né nessa fama de desenvolvimento de turismo de pessoas de fora hoje deixa desejar porque não tem mais aquela sustentabilidade se você trabalhou você ganhou se não trabalhou comissão é pouca mudou muito a vida de vocês com a vida dos turistas? mas mudou mudou sabe por que mudou? mudou porque o senhor perguntou quantos filhos eu tenho então eu tenho 3 filhos aí veja como mudou eu tenho 3 filhos e nós nativos buzeanos daqui da nossa cidade da nossa origem como dizem os índios da nossa tribo nós era casal assim nós era 10 casas de 10 famílias de pescador 10 casas 10 famílias de pescador então cada casal era pai e mãe de 8 10 12 16 filhos e era bem criado e bem sucedido pois nós temos dificuldade de por exemplo criar 2 ou 3 ou 4 filhos e nós na época tinha facilidade de criar 8 10 12 16 então isso mudou muito não tem nem como explicar por que isso ou por que aquilo eu sei que houve um enchaçamento aí uma cidade muito muito cheia sem sustentabilizar esse povo não é sustentável financeiramente e deu horário de 11h30 meio dia barriga dói tem que jogar alguma coisa para dentro isso tudo é gasta como dizia meu tio o mais caro não é a roupa eu estou aqui olha que roupa bonita já deve ter um ano essa roupa um ano olha que roupa bonita não é a roupa que é cara mas é o alimento a comida na tua época não faltava comida de jeito nenhum peixe era um monte eram dois peixes e um anzol hoje é dois anzol e um peixe uma vez eu conversando com uma pessoa assim bem sucedida jornalista diz assim olha moço hoje resumo do assunto hoje é sal pro peixe e peixe pro sal ele diz como é que é seu loni é hoje muito bom que seja o negócio é sal pro peixe e peixe pro sal achou anotar aqui que dessa eu não sabia como jornalista eu estou salve o peixe e peixe pro sal muito obrigado posso usar tua entrevista na internet em documentário sobre o puso pra onde o senhor quiser lançar pra onde entregar o prefeito entregar o juiz o prefeito todo mundo conhece tanto Henrique como o outro sou dono de uns estacionamentos ali na beira da praia da tartaruga porque já expliquei que não sou dono do mundo mas sou filho do dono e provo que sou filho do dono porque eu levo sempre meus olhos para os montes de onde me virar o socorro com meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra e não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda e não dormirá o guarda de Israel o senhor quem te guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para todos do sempre amém obrigado